Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Ponto de interrogação na camiseta, quarta-feira, o dia de vir aqui e responder as perguntas que o Fernando selecionou dos nossos seguidores. Então vamos começar com Avanize Pérez. Se preciso falar com o Fernando primeiro, vamos lá. Terceira pergunta. Fernando, você pode escolher minha pergunta uma das. Doutor Samuel, ano passado, infartei e segundo análises por síndrome do coração partido. Isso existe, viu gente? Isso existe mesmo. Quais os riscos de eu não tomar estatina e de o triglicérides ter saído da curva? Em média era 85 e no último exame estava 220. Ainda que eu evite trigo, frituras, leite, entre outros. Os médicos também associaram a sequela da Covid que tive em 2020. Eu não achava grave, mas descobri que a inflamação envolvida para que ocorra um infarto desta forma. Sem nenhum entupimento. Agradeço desde já. Avanize. Bom, muito bem. Então vamos lá. Vamos entender que essa pergunta é rica. Tem muitas coisas para a gente discorrer aqui, tá? Primeiro, sim, o Covid ele altera o sistema de coagulação, podendo então gerar um infarto ou um AVC isquêmico sem que haja entupimento dessa artéria, tá? Então existe isso, a gente sabe disso. É óbvio que as primeiras cepas, elas tinham mais esse poder de alterar a coagulação, aonde aumentava demais o dedímero e tal, né? As últimas cepas estão mais brandas em relação à parte cardiovascular. Bom, aí tem essa questão do teu triglicerídeo ter aumentado de 85 para 220. Existem vários fatores que podem modificar, aumentar o triglicerídeo, tá? Mas também a gente tem que cuidar que a alteração de triglicerídeo, ela não é rara estar errada, assim, exame laboratorial vir com algum erro. Então é legal repetir isso, porque tá um pouco estranho, né? Aumentou de 85 para 220. Aí você comenta aí que tirou o trigo e tal, mas cuidado. O que mais aumenta o triglicerídeo é, além da farinha, o açúcar. Então tem que tirar o açúcar da vida. Aí você fala sobre o uso da estatina, qual o risco de não usar estatina. O que é a estatina, pessoal? A estatina é um fármaco que inibe uma enzima chamada HMG, né? Hidroximetilglutaril coarredutase, que é a enzima que produz colesterol. Então, num modelo tradicional, o que é feito hoje? Ah, o paciente infartou ou o paciente tem colesterol alto, joga a estatina para esse paciente. Isso resolve sempre? Não, a gente sabe que não. O NNT da estatina é 150, ou seja, você medica 150 pessoas com esse fármaco para uma delas ter um benefício em relação a diminuir riscos de um primeiro infarto ou novos outros infartos, né? Outros episódios de infarto. Então é importante fazer uma avaliação para ver se esse paciente realmente tem esse benefício. Se ele tiver, ele tem que tomar. Se ele não tiver, não vale a pena usar porque é um fármaco com muito efeito colateral. Então realmente tem que ter um benefício, né? Aqui na minha clínica, quem faz essa avaliação é o Dr. Walter Pim, que é um cardiologista que trabalha com esse olhar mais técnico, né? Ele avalia o paciente muito mais profundamente, não de uma forma rasa, para definir se o paciente tem ou não que tomar a estatina. Como eu disse, quando tem que tomar, tem que tomar. Marilde Vicente. Bom dia, tudo bem? Quando o colesterol está acima de 190 em crianças de 9 anos, é difícil manter uma dieta saudável. O que fazer, doutor? Bom, Marilde, não é bem o nível do colesterol que vai determinar se é um problema ou não para a criança. E sim a dieta da criança, né? É muito mais importante que o nível de colesterol. Aí eu não entendi, você fala assim, uma criança de 9 anos que não consegue manter uma dieta saudável. A dica que eu dou para você é o seguinte, tira o cartão de crédito dessa criança e tira a mesada dela. Por quê? Ela só vai comer o que tem em casa. Se você não der dinheiro para ela, ela não vai poder ir no supermercado comer biscoito rechado, salgadinho, sorvete, refrigerante. Então tira o dinheiro dessa criança de 9 anos que aí ela vai ter que obedecer a mãe. Então essa é a dica que eu dou para você, tá Marilde? Silveira, doutor, tem uma irmã que tem espinha, porém não come o que as causa. Leite, glúten, açúcar, amendoim. Ela tem 16 anos e está pensando em usar rocutan. O que acha? Obrigado. Bom, Silveira, aqui nessa lista de alimentos que causam acne, você esqueceu de botar o ovo, hein? Cuidado, às vezes o ovo pode causar acne, tá? Ela tem 16 anos. Tem duas probabilidades aí. Ou ela tem acne por conta dos hormônios, aí tem que avaliar. Às vezes pode ter uma síndrome do ovário policístico, né? Com preponderância aí de testosterona. Tem que avaliar testosterona, de hidrotestosterona. Porque se for algo hormonal, existe remédio muito menos tóxico que o rocutan para ela tomar. Ela pode usar um aldactone, ela pode usar algum fármaco aí que é remédio, ok? Mas é muito menos tóxico do que o próprio rocutan. E tem que avaliar a alimentação. Porque você listou alguns dos principais alimentos que causam acne. Mas tem que olhar a alimentação no todo, né? Ela precisaria de uma nutricionista capacitada a trabalhar com modulação intestinal. Modulação intestinal. Que inclusive vai ser o meu vídeo agora da próxima sexta-feira. Então qualquer coisa, estuda através do próximo vídeo aí de sexta-feira, tá? Porque o rocutan, ele tem que ser a última das estratégias. Porque ele é tóxico para o fígado, ele resseca todas as mucosas, né? O nariz, a boca, a vagina. Tudo fica ruim com o uso do rocutan, né? Não é uma estratégia para ser adotada antes de primeiro ter tentado todo o resto, tá bom? Paulo Proença. Doutor, ouvi com muita atenção acerca do Ozenpique. Mas eu tenho uma alimentação boa. Realizo 14 horas de exercício semanal. E nada de perder quilos. Pratico ciclismo recreativo e intenso. Acha que nesse caso poderia ser uma ajuda? Bom, Paulo, aqui o seguinte, ó. Não existe como não conseguir emagrecer fazendo as estratégias corretas, tá? Primeiro ponto. Você fala que tem uma alimentação boa. Teria que avaliar o que é essa alimentação boa, né? Tem muitas pessoas que têm uma ideia um pouco torta de alimentação boa. 90% das pessoas que falam que tem uma alimentação boa, eu pergunto. Por que você tem uma alimentação boa? Por que você acha que a tua alimentação é boa? E o paciente fala, ah, porque eu não tomo refrigerante e não como fritura. Isso é o conceito de alimentação saudável da maioria das pessoas, né? Mas aí você vai analisar, a pessoa tá comendo lá queijinho cottage lac-free, pãozinho integral 14 grãos. Então tem que avaliar com o nutricionista o que é uma boa alimentação efetivamente. Óbvio que não com qualquer nutricionista. Tem muito nutricionista que acredita, inclusive, que pão 14 grãos e queijo ricota lac-free e peito de pirulite são opções boas pro paciente ter saúde, tá? Outra coisa, tem que avaliar os teus hormônios, os teus exames, principalmente a parte hormonal. Porque você pode ter algum desajuste aí e aí você pode até estar comendo saudável, estar fazendo exercício físico e realmente não vai emagrecer porque teus hormônios não estão em equilíbrio. Agora, você comenta de 14 horas de exercício semanal, tá? Eu não sei exatamente como você tá se exercitando, mas é importante que você entenda que às vezes o excesso de exercício pode fazer você não emagrecer. porque você pode entrar em uma coisa que a gente chama de overtraining. O overtraining, que inclusive eu vou fazer um vídeo aí no futuro... Já fiz, Fernando? Não, né? Não fizemos vídeo sobre overtraining. Ó, tá aí um tema legal pra gente falar. É um momento onde o teu corpo ele entra em staff porque ele tá com excesso de exercício físico e nesse momento você pode inclusive engordar fazendo muito exercício físico, tá? Então, eu diria pra você fazer uma consulta, consultar com um profissional que tenha esse olhar do metabolismo como um todo porque tem alguma coisa errada aí. Isso é fato. Tem. Só tem que descobrir o que é. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, compartilha ele com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se não tá inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho pra receber aquele alerta de mensagem de novos vídeos aí que vão chegando semanalmente pra você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. 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 Fica aqui o meu muito obrigado.